Uma luta que prega a paz muda o perfil de crianças brasileiras. A seguir, a capoeira, onde ela nasceu, no centro histórico do Pelourinho, o Encontro dos Mestres. Hoje em Intercine, Harrison Ford. Ele conseguiu evitar um atentado, mas se transformou no alvo de um grupo terrorista. Jogos Patrióticos com Ann Archer. Hoje, depois do Globo Repórter em Intercine. Oferecimento Sky, a segunda geração de TV por assinatura. Você vai ver agora alguns dos candidatos a carro do ano. E agora, o candidato que ganhou. Ford Ka, o carro do ano 98. O resto é passado. Desde o começo dos tempos, os homens sentiram a necessidade de fotografar. Hoje, a Kodak apresenta a Adventics. Um revolucionário sistema de fotografia. Com uma nova câmera, um novo tipo de filme. Mais fácil de encaixar. E três formatos de foto. Porque a necessidade que temos de fotografar não mudou. Mas o método evoluiu. Novo Kodak Adventics. Um novo tipo de filme para um novo tipo de câmera. O melhor jeito de fotografar. Marisa informa a previsão do tempo. Uma frente quente de ofertas em todo o Brasil. Vendo essa túnica, você acredita que só custa R$ 6,99? E a regata um crepe fresca e elegante, só R$ 9,99. A camisola do Garfield e esse short doll também estão só R$ 9,99 cada. Para você dormir fresquinha. E o Calisson e Top Langerie da Gatinha. A exclusividade Marisa, menina, só R$ 3,99 cada. Temperatura alta e preços em baixo, só na Marisa. Marisa! Ele cresceu com você e vai estar com você sempre. Você escova, seca, desembaraça. Seu cabelo sofre, mas volta a ficar ainda melhor com o Pantene. Sua fórmula comprova vitamina, que penetra na raiz. Nutre e fortalece cada fio até as pontas. Você começa a gostar mais de seu cabelo, quando aprende a cuidar dele. Pantene, hoje e sempre. Para um cabelo tão saudável que brilhe. O que importa é ser Martini. Pessoal, o tender está pronto. No fim do ano, toda a festa fica mais completa com tender sadia. É só aquecer, enfeitar e pronto. Com tender sadia, sua mesa fica mais bonita e sua ceia muito mais gostosa. Faça a festa com tender sadia. É, o refrigerador tem que ter design. Tem que ser bonito, elegante. Não é, querida? Com certeza. A tecnologia é fundamental. A Continental ouviu você e criou a linha Elegance de refrigeradores e freezers. Design único no mundo, tecnologia alemã e porta que se fecha automaticamente. Ah, e tem que ser silencioso também. Mãe! Linha Elegance da Continental. Aprovada por quem mais entende de refrigeradores. Você. Frasley apresenta Para Pedro Pare sem susto. Pare com Frasley, pastilhas e lonas para freio. Esta marca é uma parada. Para Pedro! Gente, na Marabras você compra agora e não precisa pagar nada. Aí passa o Natal, o Ano Novo, férias numa boa. E você só começa a pagar no dia 10 de fevereiro. Dormitório Valença Casal, à vista R$ 199 ou em seis de R$ 39,00. Cozinha Luciana, à vista R$ 159 ou em seis de R$ 30,00. Isso é que é um presentão de Natal. Vai para trás! Isso não dá, ninguém faz! Feliz Natal! Fim de ano na Globo. Vamos rever os fatos. As imagens que marcaram o Brasil e o mundo. Dia 2, retrospectiva 97. Quem tem Globo, tem tudo. 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 A CIDADE NO BRASIL